Galera, pra você que tá aí com a sua água meia fraca e tá sem pressão no chuveiro da torneira, você pode tá instalando esse kit aqui, ó. Um kit que ele vai aumentar a pressão aí das suas torneiras e do seu chuveiro, tá? Esse kit aqui, ó, já instalei ele, beleza? É um kit, o que ele faz? Ele pega a água da rua, a água que vem da rua, e ele vai e joga a água da rua pros seus encanamentos. Então a água da rua vai tá levando lá pro seu chuveiro, pra suas torneiras, vai tá dando pressão, beleza? Ó, não pode tá esquecendo que você tem que ter uma válvula de retenção aqui, na entrada, e ter um registro pra você regular também, se tiver muita pressão ou pouca pressão. E lembrando que essa válvula aqui, você tem que ter bastante pressão da água da rua, porque senão a água da caixa, a água da caixa, o peso da água da caixa for mais forte, ele vai deixar a tua válvula destravada. A água da rua for fraca, ela não vai conseguir travar a válvula direito, o peso da água aqui deixa a válvula meio aberta, por isso que muitas vezes a caixa da água vem e transborda e tá vazando, beleza? Então fica a dica, ó, esse sistema aqui é um sistema muito bom, mas desde que você tenha em água da rua com bastante pressão, e tenha aqui uma válvula de retenção, um registro, e tomar todos os cuidados, e assistir um passo a passo aí no YouTube, no canal Peleguinho com Sonhos lá, pra vocês saberem como tá instalando, beleza? Então é isso aí, valeu, uma dica, um abraço!